António Galhofa Ramos António Galhofa Ramos, nasceu em 1946 a Ervidel, passou a infância em Grândola, mas fez do Seixal a sua casa. Em 1972, ingressou na Cidrogia Nacional, onde trabalhou durante 29 anos, a maior parte do tempo na secção de Segurança e Prevenção no Trabalho, tendo recebido um louvor pelo seu desempenho. Homem de convicções, de 1998 a 2001, fez parte da Assembleia de Freguesia de Aldeia de Paipires. Depois, durante três mandatos autárquicos, de 2002 a 2013, exerceu funções de vogal no Executivo da Junta de Freguesia de Aldeia de Paipires, cargo que também assumiu de 2013 a 2021, na União das Freguesias do Seixal, a Rentela e a Aldeia de Paipires. Durante 12 anos, foi diretor do Paipires Futebol Clube. Atualmente, é secretário da Assembleia dos Dadores Benévolos de Sangue e integra a direção do Clube de Ciclismo de Aldeia de Paipires e da Associação Unitária de Reformados, pensionistas e idosos de Aldeia de Paipires, local onde é comum encontrá-lo. Prova de que ainda tem o Alentejo no coração, pertence ao Grupo Coral Alentejano dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal e assim divulga a cultura do canto alentejano. António Galhofa Ramos tem dois filhos e três netos. Depois de uma vida preenchida pelo trabalho e pela defesa da causa pública, dedica-se aos prazeres da sua horta, à música e ao associativismo, mantendo bem viva a ligação à comunidade onde vive e a quem se dedica há 50 anos.